boa noite a todos aqui o roger batê hoje dia 15 de janeiro de 2015 vou relatar os teles realizados no mini dólar o mini dólar abriu em alta um pequeno gap de alta e rapidamente ele começou a corrigir aí quando ele repicou uma primeira vez fez essa estrela cadente fez o engolfo repicou até o ponto do pivô e foi para baixo aí eu vendi aqui vendi e isso dois contratos a 2.633,50 eu não me lembro então justamente não é 2 e 4 vendi 4 contratos a 2.633,50 e coloquei uma recompra de 2 a 2.627,50 porque aqui a gente tinha um suposto do ponto do pivô e um fundo era a mínima de ontem era um fundo de ontem aqui essa região 2.627 então de repente ele podia vir até aqui e repicar então fechei duas metade 24 aqui aqui colocaram 2 mas são 4 recomprei 2 aqui e isso e coloquei a recompra de mais 2 a 2.617 que foi executado quando ele caiu tudo isso e aí aqui eu vi a venda mas não fiz mais e de maneira vamos dizer pouco inteligente eu fiz uma venda aqui de 2 contratos porque era a perda de um suporte depois de uma forte queda mas eu pensei que ia fazer aqui nesses dois últimos dias ele fazia uma primeira a primeira perna de queda e depois ele fazia mais uma mais ou menos igual então aqui eu queria pegar mais 6 ou 8 pontos na verdade ele caiu até o 2618 e repicou forte segurei porque pensei que ia fazer como eu fiz aqui ia fazer esse cândere e cair mas fez mais um cândere de alta mais um e visibilmente ele não quer mais cair então eu fechei aqui a 2.618 ou seja perdi 8 pontos aqui com 2 contratos não gostei não gostei mas enfim na verdade houve um repicou muito forte o resto do dia foi uma alta muito forte ele vinha caindo já faz vários dias e hoje realmente retomou fez um fundo e sem avisar foi para cima com tudo então eu não fiz nada nessa alta toda aqui aqui obviamente não fiz nada depois fui almoçar aqui é aqui coxilhei mesmo não coxilhei de verdade depois do almoço com muito calor não eu devia ter entrado aqui não entrei eu podia ter entrado aqui não entrei e quando ele recuou aqui eu falei bom agora vou entrar entrei mas percebi que não ia na verdade não ia na verdade entrei na venda porque pensei que ia fazer um ABC A B e C voltar mais baixo mas percebi que não ia dar fechei com 0,5 ponto de ganho aí ele acabou fazendo o que eu pensei que ia fazer quando ele recicou comprei pensando que ia romper ia pelo menos até 2.650 não foi aí fechei no 0,550 não foi aí fechei no mesmo valor aí parei parei porque o volume tava caindo os movimentos tava muito movimento muito irracional a chance de perder dinheiro era maior do que de ganhar então preferi parar bom foi um dia mais um dia positivo apesar de não ter realmente aproveitado tudo que dava para aproveitar eu fiz fiquei com 9 pontos Fiquei com 9 pontos de ganho bruto 450 pontos no mini índice se fosse calcular o equivalente 285 reais de lucro líquido 27,94% de ganho sobre minha margem de hoje de manhã foi um dia positivo mas realmente podia ter aproveitado melhor esse repique então uma boa noite para vocês e até amanhã